O Governo do Paraná informa. Mais uma vez, o Paraná foi reconhecido como a melhor educação do país, segundo o Ministério da Educação. O Estado lidera o ranking geral do IDEB, o índice que mede a qualidade da educação no Brasil. Esse resultado é fruto do comprometimento de merendeiras, funcionários, professores e diretores de toda a rede educacional, além do empenho de nossos alunos. Paraná, terra de gente que trabalha, educa e cuida. Legenda Adriana Zanotto